Os salgados saem o tempo todo e aí o forno não para. As empadinhas frescas são assadas toda hora. Tem ainda a iluminação da lanchonete, freezers e câmara fria, então consomem ainda mais energia. Tudo que vamos usar durante o dia a gente tira cedo para não ficar abrindo e fechando, que isso é um custo a mais. Tem regra até com outro vilão das contas de luz, o ar-condicionado. De manhã é o horário que tem menos movimento. Aí a gente liga dois e vai chegando perto do almoço, que é o horário de pico, aí a gente liga todos os ar-condicionado. Aí, por exemplo, no período da tarde a gente desliga mais um e vai revezando. Se estiver muito quente, aí a gente liga todos, dependendo da quantidade de pessoas. Apesar das tentativas para economizar, a conta de energia elétrica subiu R$ 1.380,00 de julho do ano passado para fevereiro agora. A empresa, por enquanto, conseguiu segurar o reajuste e não repassou para o preço dos salgados. Mas se a energia não baixar, não vai continuar assim por muito tempo. Consequentemente, vai ter que passar, porque não dá para segurar. A energia elétrica está entre os principais itens que puxaram o aumento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Em Goiânia, chegou a 0,91% em janeiro e corresponde à maior alta desde fevereiro de 2015. A energia elétrica voltou a aumentar nesse mês, aumentou mais de 2% e nos últimos meses acumula mais de 35% de aumento. Então, é algo que contribui para reduzir o poder de compra da população. Esse poder de compra já tem tido comprometimento por conta dos grupos de alimentação e bebidas e também o grupo de combustíveis. E a energia elétrica também pesando no bolso dos consumidores aqui da nossa capital, porque sozinha pesa quase 5% no cálculo do IPCA aqui do nosso município. O consumidor residencial também está sendo penalizado. É o caso do professor Osnir. Com o tempo chuvoso no início do ano, a expectativa era que a bandeira vermelha pudesse sair das contas mais cedo. Ela corresponde à taxa extra pelo funcionamento das termoelétricas, mas deve seguir assim até abril. Não tem encaminhamento.